Salve salve rapês e baiano novamente, seja bem-vindo ao canal dos baianadores sustentados pelos pais. E se tu está aqui no meu vídeo, eu tenho certeza que você é um baianador profissional de carteira assinada. Daquele tipinho que consegue assistir uma ua de barriga pra cima enquanto escuta música de anime. Ah, mas Shouzad, não dá pra assistir quadra... Calado, nunca duvidai-vos da capacidade de um baianador. Se tu duvidar, meu amigo, talvez possa ser tarde demais. O ano é 2021, dia 3 de setembro, centro da cidade de Shang-Do. Ocorre um acidente destruindo vários veículos ao redor. Onde eu estou? Será que... Será que isso é um sonho? Isso não pode ser verdade. Será que isso é uma pegadinha? Tiririca, é você? Caralho, menor, por essa nem eu esperava. De volta à obra, o Proto também acha uma espadinha diferenciada dentro do seu carro. E nesse momento que ele pega a espada, ele é arremassado por uma explosão. Ei, Chia, reporte a situação. Que isso, hein? Essa Chia de velha diferenciada. Será que se eu chamar, ela chiaria ela em casa? Sim. Comandante, todos os civis estão recuando. Você precisa aguentar só mais um pouco. Líder, ficaremos sem munição em breve. Droga, de onde vieram esses monstros malditos? Nesse momento, a obra dos monstros mostra o pensamento do Proto. Sobre eles estarem usando uma arma de fogo antiga, que não surge muitos efeitos nos zumbis. Mas parando pra pensar sobre essas armas que eles estão carregando. Elas não são lá tão antigas não. Pelo menos é o que eu acho. Então quer dizer que provavelmente o Proto veio do futuro. I am gênio. Se isso continuar assim, talvez eles não vão conseguir resistir. Será que eu devo ajudá-los? E pra piorar a situação, a munição deles acaba no meio da evacuação. Então dá-lhe x1 de facosa. O problema é que não dá pra tirar x1 com caralhada de tioza sedento de fome. Eu confesso que essa situação não ficou muito boa não, viu? Deixando somente a guria de cabelo branco viva. Com uma única bala no pente. E já que ela não quer virar uma zumbi assim como seus parceiros. Ela simplesmente... O protagonista simplesmente aparece fazendo um dab e pica e zoro das quebradas fatiando todos os bichão. Cheio de marro, menino. O cara é o melhor entre os melhores. Nesse mundo, até mesmo os guerreiros de elites mais fortes conseguem lidar com apenas três monstros de cada vez. Pô, não é querendo colocar duplo sentido nisso, mas lidar com três sozinho não é pra qualquer um não, viu? E o Proto tá lá brincando de faca quente na manteiga. Ou melhor dizendo, espada quente na cabeça. É mano, pelo que eu tô vendo aqui, eu com certeza sou o rei das piadocas ruins. Com certeza ninguém ganharia de mim no x1. E pra finalizar aquilo que a finalizava, o Proto ataca ali a facosa no bichão, direto no peito do zumbi. E ainda dá-lhe um solto mortal pra cima dele e finaliza com a espadada. Com certeza esse daí daria um ótimo de um churrasqueiro, já que as habilidades dele são de perder a cabeça. Complementando toda essa situação, o cabelo em preto fica triste e meio mal, pois os zumbis eram fracos demais. Não deu nem pra ele suar a camisa. Enquanto isso, a tia tá lá toda impressionada com as habilidades dele. Essa aí vai enxerar bastante pro Proto, eu tenho certeza. Ainda mais com ele pedindo a ela todo jeitoso aquele suporte que só ela sabe fazer. Eu já tô até pensando no título. Conquistei a policial e olha no que deu. Fui preso? Engravidei? Depois de alguma conversa com ela, ele percebe que seu uniforme é bem antigo. E que suas roupas de combater zumbi não são lá tão morderas assim. E ele realmente confirma isso no passado. E pra ser mais exato, ele está há 10 anos no passado. Assim que ele começa a contar a história da humanidade, de como ela quase foi de biço. Já que demorou muito pra ela se adaptar aos zumbis durante esse tempo de combate. Perdendo mais de 50% da população. Mas logo em seguida, teve uma mudança. Os aliens chegaram com os dois peitos nos pés da humanidade entregando uma pedra verde. Assim evoluindo toda a humanidade pra combater o crime e as forças do mal. Dessa forma, eles conseguiram lidar com os destruidores. E como o caralho o Zubrota sabe disso tudo? Simples, ele ganhou uma habilidade natural de checkpoint. Onde sempre que ele morre, ele volta 10 anos ao passado. E se ele continuar assim, daqui a pouco ele vai estar fazendo parte do filme Jurassic Park. Ensinando os fristas a fazerem fogo. Caralho, o maluco é bravo. E pra isso não acontecer de novo tão facilmente, ele decide treinar e fortalecer o seu corpo ao máximo. Que ele tinha no passado do presente do futuro. Que já não era o futuro do seu passado, que na realidade vai acontecer no futuro. Mas se já acontecer no passado, como vai acontecer no futuro? Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Meus 1,5 de quem não consegue processar essa informação. E mais uma vez, vou ter que usar meus garônus de reservas no bolso pra poder continuar esse vídeo. De repente, o céu ativa seu modo RGB verde. Que transforma a cidade inteira em uma grande área de evolução. A Xexega fica encantada ao ver a cidade com esse efeito de LED verde. Tá aí mais uma fã de torradeira da Raze. E o que isso tem a ver com a história? Não sei. Papo vai, papo vem. Ela começa a pensar que ele é do alto escalão militar. Com ele mesmo dizendo que é apenas um estudante de história do ensino médio. Real, né? Um estudante saindo do além picotando uma caralhada de zumbis com sua faca quente? Confia. O pior é que isso era realmente verdade mesmo? E bom galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se gostou deixa o like e não se esquece de comentar o que achou. É nóis galera, valeu, falou e fuus. Se inscreve carai.